Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do VDC E no vídeo de hoje nós vamos... Nós, eu e Manu, vamos lá no colégio Pentágono Hoje a gente vai fazer meio que uma tarde de autógrafos lá E nós vamos bater um papo com a galera Tem gente que deve conhecer a gente lá Tem gente que não deve conhecer e vai conhecer A gente vai dar tipo umas palestras lá e bater um papo com a galera Hoje tá sendo... Tipo uma semana da leitura lá Daí o colégio convidou a gente pra... Ir lá, mostrar, apresentar a gente, apresentar nosso livro e tudo mais A gente já tá com um banner aqui, ó Nosso banner do livro Vamos levar pra lá E o colégio convidou a gente pra ir lá Bater um papo com a galera, com os alunos, com as crianças Pra você que não sabe, nós temos um livro Que é esse daqui, ó Motivos para sorrir E a gente vai lá Dar um alô pra galera, bater um papo A convite do colégio Certo? Minha irmã já tá chegando aqui com a Manu E daqui a pouco a gente tá indo pra lá Tô esperando ela chegar pra gente sair Tá tudo pronto aqui, já almocei, já fiz tudo E vamos pra lá, pro colégio do Pentágono Bater esse papo com a galera Espero que gostem Já deixa o gostei aí no começo do vídeo Pra apoiar o canal Certo? Deixa o gostei agora Pra vocês não esquecerem depois Pegamos aqui, galera Na feira do livro Do colégio Pentaguinho Cadê a venda, gente? Ai, gente, a gente tá aqui agora Cadê ela? Tá aqui, ela? Estão aí E... Tá vlogando? Não sei se eu tô, não Acabou a venda da semana? E compartilha se... Compartilha se a internet Dá não Chegamos aqui, gente A pessoa que vai receber a gente Tá na hora de almoço Então, enquanto isso A gente tá aqui na salinha Eu tô muito nervosa Nervosa por quê? Só conversar com a galera Eu tô nervosa Mas enquanto você nem fica Eu que fico Mas é porque aqui você fala melhor que eu Aí eu... Não, é porque o meu medo É porque você fala melhor que eu Aí eu tenho medo De falar merda É, de falar merda É, de falar merda Fico É, de falar merda Foi repetir o que eu falo É, de falar merda É, de falar merda É, de falar merda Aí eu tenho medo De ficar impression Que você É, como é que eu posso Expressar minha opinião É É De ficar percebendo De perceberem Que você tá nervosa É, tipo, de parecer que eu tô nervosa e que eu não quero falar e que eu não vou conseguir falar, entendeu? Manuela, eu sempre fico nervoso em tarde autógrafo e hoje a Manuela que tá nervosa, mas eu vou ser tranquilo. É que eu vou ter que falar hoje. Ah, Interessina, a gente falou também no palco. E eu falei bem. E no shopping, pra um monte de gente que nem sabia quem era a gente também, passando. Aqui a Maria conhece, tá todo mundo dando tchau ali pra gente. Então, gente, olha só, quando a gente for em algum evento na cidade de vocês e tal, vem todo amor e carinho pra gente que a gente fica nervoso, né, mano? Então, daqui a pouco a gente vai falar lá com a galera. E é isso, nosso livro já tá sendo vendido aqui na escola há um tempão. Já tem mais de uma semana que tá aqui. A gente acabou de ver ali, tem vários ali na prateleira. E é isso, pessoal. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Daqui a pouco não, agora. Vamos pro nosso sonzinho mágico. Nós sabemos o motivo pelo qual nós estamos aqui, certo? Hoje nós iniciamos o quê? A fria. A nossa fria. E uma das programações que estava sendo muito aguardada pelos alunos são esses aqui, ó, que estão ao meu lado. Vocês conhecem? Sim! Bom, quem é que conhece a gente, levanta a mão, só pra ter uma noção. Ah, vai ter uma noção. Bom, mas pra quem não conhece, eu sou a Manuão Prelo. E eu sou o Luano Rich. E nós temos um canal no YouTube há quatro anos. Mais ou menos quatro anos, vai fazer cinco coisas. Quem é que gosta de assistir aqui no YouTube? No YouTube, você digita o que você quiser, busque o seu conteúdo e você assiste o que você quiser. A maioria dos meninos aí gosta muito. Gente, é só. Primeiro que eu queria agradecer a oportunidade também do colégio, né? Ficatáculo. Ou se não, a escola vai ser muito bonita, grande. Toda colorida, muito bonita. Então hoje a gente vai contar um pouquinho da história aqui de como a gente começou. E pra quem não conhece a gente, já chega em casa e já pesquisa lá para ver os vídeos. Porque tem muito, muito legal. Quer começar a contar um pouquinho da história? Bom, tudo começou... Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, agora nós já estamos aqui com essas crianças lindas aqui do Pentágono. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Vou filmar aqui a galera pra vocês verem. Vai sair no YouTube, amanhã já tá no ar. Show de bola. E eles perguntaram aqui como fazer pra fazer um vlog pra perder a vergonha. Então a dica é essa. A dica é falar com as pessoas, não com uma câmera. Tem pessoas te assistindo. Então você vai falar, e aí galera, tudo bem com você? Não sei o que, hoje a gente tá aqui. Claro. Apareçam no vídeo aí, vocês tão aparecendo no vídeo aí, tá? Oi! Oi! Então gente, acabamos aqui todas as sessões. Agora a gente... A gente vai fazer o que agora? Vai assinar agora os livros, a tase de autógrafos aqui no colégio. E foi muito legal, gente. Foi super bacana. As crianças aqui são bem legais. Até os que não conheciam a gente, foram super legais também. Então pra você aí, a gente vai na sua escola e enche o saco da secretaria. É. Vai lá na coordenação da sua escola. Traz a... E aí você aí. Traz a medalha do outro, a minha escola. Exatamente. Ih, tá chovendo. Choveu pra caramba. Ai gente, essa escola é muito bonita. Tô encantada. Eu tô encantada com essa escola. Gente, o pessoal aqui do Pentágono tá de parabéns. A escola de vocês é muito bonita. Esse aqui é o Pentágono de Campinho. Porque tem Pentágono em vários lugares. Tem? Tem. Agora a gente vai pra sala do teatro e assinar os livros. Também tô com sono. Tô com sono. Olá minha galera, boa desse Brasil. Hoje nós. Boa. A Celinha acabou de sair daqui. Ai meu Deus. A gente gravou um vídeo muito maneiro pro canal dele. Que inclusive já está no ar. A gente gravou um jogo muito maneiro. Chamado Outlast. É um jogo de terror. A gente tomou vários sustos. Então já vai no canal do Celinha lá agora. Que a gente gravou um vídeo junto lá. A gente tomou vários sustos. O vídeo ficou muito engraçado. Já tá no ar. Lá no canal dele. Tá aqui no card o canal dele. Apareceu aí agora. Pra você clicar e lá ver. Certo? Agora vamos dormir meu filho. Vamos dormir garoto. Esse colheiro aqui que eu pingo gente. É um colheiro lubrificante. Porque meus olhos são bem ressecados. Por causa de edição de vídeo e tal. A minha oftalmologista passou esse colheiro aqui pra eu usar. Tem que pingar três gotas. Acho que eu já falei isso pra vocês. Vamos filho. Você já papou? Já jantou? Sua raçãozinha? Vai lá comer. Você não quer comer mais? Vou deixar a porta aberta aqui. Caso você queira você volta e come né irmão? Ah eu amo demais esse cachorro gente. Amo demais esse filhotinho. O que que é um eterno filhotinho? Paula já tá dormindo. Já são onze e pouca da noite. A gente acabou as gravações agora. Aí eu deixei o vídeo lá. A gente editou o vídeo do canal do Celinho aqui mesmo. Deixou lá renderizando. E amanhã eu vou postar. Mas quando vocês estiverem vendo esse vídeo aqui. O vídeo já vai tá no ar. Por isso que eu disse que o vídeo já tá no ar. Agora eu vou comer alguma coisa. Hoje em dia foi corrido. Hoje em dia foi... A gente deu algumas palestras lá no colégio pentágono. Ai gente. Eu tenho uma cancerinha agora hein. Esse jogo de susto. Tomar susto cansa. Agora gente é só isso. Amanhã eu falo com vocês. Corta pra amanhã. Vamos trabalhar? Bom dia. Bom dia, bom dia. Olha que dia mais sereno. Que dia mais lindo. Que dia mais gostoso. Pássaros cantando. Sarinha dormindo lá embaixo. Hotel. Cadê o Bru? Bruce? Deve tá lá atrás. Deitado no papelão. Vamos editar. Vamos editar. Eita puta merda. Olha a bagunça que tá aqui. Que a gente deixou ontem pra gravar. Trouxe o videogame pra cá. A placa de captura do Céline. Olha essa bagunça gente. Hoje a gente vai gravar de novo mais tarde. Vamos gravar de novo mais tarde hoje. Ele vai vir pra cá. A gente vai gravar vários vídeos de GTA pra vocês. Que vocês adoram. Muita gente me cobra. Finalmente agora com um computador novo. Eu posso gravar GTA. Certo? Fica maneiro. Agora deixa eu trabalhar aqui. Acabei de acordar. Já subi. E já vou editar. Acabei. Acabei. Primeiro vídeo do dia. Já editado. E renderizando. Agora é só esperar isso acabar. E vamos pro segundo vídeo do dia. Para edições. Vou tirar essa lâmpada daqui. Que já tá carregada. O mais tarde tem gravação. Gravar e editar. 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 Essa é a minha vida. Qual que foi? Qual que foi, maluco? Qual que foi, maluco? Qual que foi, Zé? Fofura master. Fofura master. Fofura master. Olha os meus dentes, galera. Dá um sorriso pra galera. Dá um sorriso. Dá um sorriso. Dá um sorriso. Peraí, eu quero que o Bruce sorria. Vem cá, Sarah. Dá um sorri. Não quer sorrir. Vem, Sarah. Sarah. Vem falar com seu pai. Ah, bonitinho. Morre pra mim, irmão. E aí, deu a louca. Deu a louca. Olha o ciumento. Tá o ciumento. Ninguém pode falar com o Bruce. Olha lá. Olha, olha. Ih, vai dar briga. Tá. Ela quer a bolinha, louca. Cadê a bolinha de tênis dela? Calma. Cadê a bolinha que o pai joga? Vem, dá a bolinha que o pai joga. A bola tá escondida. Tem a bolinha de tênis também. Mas ela quer a tênis. Não, o Bruce sai. Vai. Corre, corre, corre. Pega a busca. Corre, corre, corre. Pega a busca. Corre, corre, corre. Pega a busca. Dá. Dá, 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 dá. Dá aqui. Senta. Não, é senta. Senta. Não, não é deita. É senta. Não. É só senta. 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 Você tá entendendo? Deita. Isso. Senta. Agora deita. Deita. Agora deita. Isso. Muito esperta essa moleca. Que isso? Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Agora pega no alto. Eita. Deixou cair. Eu joguei errado também. Joguei errado, né filho? Joguei errado. Ai, ai, ai. Solta a mão do papai. Vai. Ó, agora pega daí, hein. Ó. Aê. Muito bem. Muito bem. Me dá. Me dá, me dá. Ai, me dá, me dá. Solta. Deixa eu jogar. Solta. Vamos lá. De novo, hein. Um, dois, três e... Aê. Muito bem. O quê? Não, tá ali. Toma, Bruce. Tá lá. Ih. Bruce é lerdão. Bruce é lerdão. É a senhora que assim. Ó o Théo. Vai, Théo. Pega, Théo. Pega agora você, Théo. Ai, 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 ai. Solta. Ai, minha mão. Pega agora. Consegue, Théo. Ele não tenta. Ele pega só com a mão. Vem, Théo. Vem, Théo. Vem, Théo. Dá aqui, Théo. Pode jogar. Dá aqui. Ó o Bruce lá cagando. Vou jogar no Bruce, ó. Eita. Nossa. Nossa. A senhora pegou, meteu a boca no cocô. Olha isso. Quer? Já. Toma. Ela não é porca, não. É que eu lavar. Toma, senhora. Pega o cocô. Toma a bola. Cocô, não quer não. Vou ter que lavar. Joga, não. Não vai pegá-la. Não é porca, não é porca. Não vai pegá-la, não vai pegá-la. Não vai pegá-la. Ela é limpa, né? Ih, sem parafuso aqui dentro. É que é que é, ó. Que nojo. Que nojo. Cara, essa na hora, ela viu isso. Cara, eu consegui jogar a bola exatamente debaixo da bunda do Bruce. Não vai pegá-la, não vai pegá-la de novo, cara. Vai lá. Lavar com sabão essa bola dela. Foi igual quando a barata caiu na água dela. Ela não bebeu. Não bebeu. Ela fazia nuvem. Falei de nuvem. Depois que eu tirei, ela bebeu. Olha lá, sabe? Seu pai lavou a bola. Lavar com sabão isso aqui. Ela não chorou essa, essa dela. E agora? Agora você pega? Tá bom. Deixa agora você pega. Toma. Toma. Tu quer mais pegar a bola? Você cagou em cima. Ó, tá com fote. Pega, sabe? Eu já lamei, sabe? Aqui, ó. Aqui, ó. Toma. Toma. Agora que vai ser que tu pesou. Tá resgatado. Tá com gosto de merda? Aí, você pode comprar outra, ó. Sai de cima. Tá lavada. Vai, pega. Noite, bebê. Lava com sabonete. Sai de cima. Daqui, ó. Daqui, ó. Bola de cocô. Ô, sai daí. Sai daí. Sai daí. Ó, vou passar shampoo na bola. Ali, ó. Vinhadinho. Aqui é a dela. Passando shampoo na bola. Calma. 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 A bola tá cheirou aqui agora, hein? Vai. Agora sim. Vai. Pega. Vem aqui, ó. Pega. Agora ela não soltou. Soltou. Não, mas agora ela quer brincar. É. Pega, pessoal. Gente, a cachorra limpinha, né? Tu viu? Agora ela tá sentindo o cheirinho lá. Também é a minha ideia. Eu joguei... Eu joguei a bola no Bruce cagando. Meu Deus. Toma aqui a de tênis. Ah, a de tênis pegou. Põe. Ai, diabo. Põe. Paca. Olha lá. Tá fazendo chamando. O Bruce pegou, ó. Ô, Bruce. Aqui, a de tênis. A de tênis aqui, ó. A de tênis aqui, ó. Olha lá. Olha lá. Pega. Pega a bolinha. Isso. Colou porque vai te dar um dia na talha. Pô, mas não tem como levar ela pra praia. Eu sei, igual o Marlon. Se a gente tivesse um carro grande? Não, já pensou? Ela é carboidinha. Pega a bolinha, Senna. Pega a bolinha. Aê. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Pega a bolinha agora, ó. Eita. A de tênis ela não consegue, que é pequena. Aí bate no dente dela. Dá. Dá, garota. Dá. Dá. Dá aqui, daqui, daqui, daqui. Daqui, 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 daqui. De novo, hein. Vamos lá. Dois, três e, pera. Dois, três e. Ê. De novo, de novo, de novo, de novo. Pera, me dá. Me dá. Me dá. Me dá aqui. Me dá aqui. Me dá aqui. Deixa eu pegar. E o Teo? Ai. Ah. E o Bruce, tá comendo? Coloca a bola. Dá. Dá aqui. Dá aqui. Chega. Ah. Eita, preula. Ah, mano. Ah, faz isso não, tio. Você é louco. Tira essa mão daí. Vamos aqui. Aqui não tem nada. Passa um tapa em cima do... Ah, tá. Tem que ir pra lá. A gente vai ter que ir pra lá. Vamos ver até se eu tiver alguma coisa primeiro. No pallet. E acolhendo a bateria. Achei a bateria. Vambora. Partiu. Aí embaixo a gente não tinha ido até agora, né? Não. Vai carregar a bateria. Ih, alguém perguntou. Quem tá aí? Aham. Sinto que vamos tomar susto. Cara, o que me dá mais agonia... É essas paradas da gente virando a câmera. Que parece que o tempo todo vai aparecer alguma coisa. É, dá muita agonia isso. Parece que alguém vai pegar a gente. Nossa, velho. O problema é não saber, cara, o que tem que fazer. Por isso que dá agonia. Porque como é a primeira vez que a gente joga... Já começa a musiquinha, tá vendo? É, já... Quando começa a musiquinha, parece que a gente tá, tipo, no caminho certo. Tipo, que a gente vai conseguir, vai passar, vai acontecer alguma coisa. Ligue duas bombas de gasolina e o interruptor principal para iniciar o gerador. Aí eu vou virar, vai ter alguma coisa atrás. Tchau, 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 tchau.